Boa noite, gente. Boa noite a quem está aí nos assistindo. A gente está iniciando o nosso ciclo de transmissões ao vivo aqui pelo Instagram. É o nosso dedinho de prosa que a gente trouxe aqui para o Instagram agora, tá? É uma forma que a gente encontrou de despertar reflexão e hoje, principalmente, para marcar a semana do meio ambiente, a gente está começando esse ciclo de dedinhos de prosa. São dedinhos mais curtos, de 15 minutos, então é uma conversa, um bate-bola bem rápido, para vocês entenderem mesmo um pouco sobre as instituições que atuam aqui no Vale do Paraíba. O nosso primeiro convidado aqui é o Instituto Suinan, Instituto Socioambiental, que tem a sede em Guararema. E quem vai nos contar um pouquinho sobre a história é a bióloga Fernanda, que é diretora institucional e especialista em educação ambiental e transição para sociedades sustentáveis. Legal, Fernanda, ter você aqui. Muito bom nessa noite aí com a gente. Fernanda, se quiser falar um oi ali, se apresentar. Então tá bom. Então, boa noite para todo mundo. Reiterando aqui o convite, obrigada pela participação. Muito importante para a gente nesse momento. Achei muito legal a iniciativa de proporcionar essa divulgação das instituições que atuam no Vale do Paraíba, nessa região. Eu sou mineira, de Belo Horizonte. Já saí de lá faz um bom tempo. Hoje eu estou em São José dos Campos. Apesar da ONG ser sediada em Guararema, mas a minha moradia atual é em São José. Sou formada em biologia, então sou bióloga. Eu sempre atuei na área ambiental. Nunca fui para a área de escola, apesar de trabalhar bastante com educação ambiental. Mas a minha área sempre foi na área de meio ambiente, empresa florestal, responsabilidade de classe ambiental. Estamos aí com um desafio de fazer a gestão dessa organização do terceiro setor, que é o ISUINAM. Ô Fernanda, conta um pouquinho para a gente, que faz parte da história de vocês, que foram cinco mulheres. Olha que importante isso, né? Foram cinco mulheres que fundaram o Instituto ISUINAM. Conta um pouquinho para a gente dessa história, dessa trajetória de vocês até aqui, sobre o trabalho de vocês. Então, o ISUINAM surgiu em 2014 de uma conversa, um pouquinho anterior a isso, entre a Fátima e eu. A gente se conheceu no trabalho, a gente trabalhava numa empresa florestal. A Fátima já tinha saído dessa empresa e eu estava me preparando para essa transição. E a gente queria trabalhar com algo que desse mais propósito para a gente, que fizesse mais sentido. E aí a gente pensou, por que não fundar uma organização do terceiro setor? E a gente caminha para esse propósito juntas. E foi aí que surgiu a ideia do ISUINAM e veio com outras colegas, outras amigas. Então, cinco mulheres, cinco biólogas fundando o Instituto ISUINAM. Hoje, algumas já não fazem mais parte, outras não estão mais tão ativas. Mas eu e a Fátima, a gente permanece no Instituto. Até é engraçado a gente rever, porque eu nem lembrava que inicialmente essa conversa surgiu entre eu e ela. e nós duas permanecemos. Então, a gente lutando pela causa. Mas depois a gente ganhou um grande reforço, que foi a entrada da Juliane. Hoje ela é coordenadora de projetos do ISUINAM. E a Cíntia, que é a coordenadora de comunicação social do Instituto. Então, a gente agora estamos completas com essa grande parceria. Que legal, muito bom. Fernanda, vocês atuam em diversas frentes. Como e por que essas frentes foram definidas por vocês? Como que se deu essa definição mesmo de vocês? Olha, nós vamos fazer isso. Não, acho que essa não é muito nossa área. Porque a biologia é muito ampla. Vocês, como biólogas, começaram a ir. Mas a biologia é bem diversa. E aí vocês definiram e escolheram uma linha para atuar. Como que isso aconteceu? Essa pergunta acaba sendo uma crise de identidade do ISUINAM por muito tempo. Foi a pedra no nosso sapato. Porque aí a gente teve que contratar assessoria, consultoria, para ajudar a gente a definir o que a gente queria na nossa vida. Porque como a gente veio assim, foram cinco mulheres e agora quatro mulheres. E cada uma com a sua expertise, com a sua afinidade. Cada uma queria expressar aquilo que mais vibrava dentro de si, dentro da instituição. E normalmente as instituições são criadas com um tema bandeira. Em defesa do mico leão dourado. Em defesa de uma árvore endêmica de uma determinada região. E a gente queria abraçar tudo. E aí a gente começou a delimitar e focar em três linhas que hoje são o carro-chefe do ISUINAM. Que é a educação ambiental. Porque veio muito da nossa experiência e da nossa bagagem anterior de outras instituições que a gente trabalhou. A conservação da biodiversidade. Então hoje a gente trabalha com projetos de restauração, conservação de fauna, de flora e de recursos hídricos. E o fortalecimento e a mobilização social. Porque a gente entende que para conservar essa biodiversidade, a gente tem que trazer as pessoas junto do nosso lado. Para elas caminharem junto com a gente. Para que também todos possam entender que a conservação da biodiversidade, a conservação dos serviços ecossistêmicos, eles estão diretamente ligados com a nossa qualidade de vida. Com o nosso bem-estar. Então é preciso que todos nós nos movimentamos juntos para atingir esse patamar do equilíbrio. Do nosso ecossistema equilibrado. Então hoje a gente tem essas três linhas bem definidas. E dentro dessas linhas, vários projetos. Então dentro da educação ambiental a gente trabalha com permacultura, com tecnologias sociais, com cursos para professores, para educadores. Enfim, uma gama de ações dentro de cada uma dessas linhas. Fernanda, você falou aí inicialmente que vocês contrataram consultoria, que vocês contrataram profissionais especializados para poder ajudar vocês nessa definição. Isso acho que é bem importante para as outras instituições também do Vale. Porque algumas, elas têm edital disso, correm atrás disso, tem isso. Ela fica sempre indo cada hora para o que está disponível e não foca. E assim, eu vejo isso como algo muito importante. Se profissionalizar mesmo. Acho que a gente contratar um profissional, uma assessoria, você se profissionaliza. Você aprimora a sua instituição e aquilo que você faz. Eu achei muito interessante isso. E essa experiência para vocês, ela, pelo visto, como que foi ela? Pelo visto, ela foi super válida e realmente conseguiu definir o que vocês são hoje. Foi importantíssimo. Porque uma coisa é você trabalhar em uma organização, qualquer organização que seja. seja no primeiro, segundo ou terceiro setor, mas que ela já vem com todos os processos prontos. E aí você entra naquela engrenagem, está tudo funcionando e ok, você se adapta muito mais rápido. Agora, quando você parte do momento em que você cria essa instituição e que você não conhece esses processos, não entende como funciona, fica muito mais difícil de você determinar ou delimitar aquilo que você vai trabalhar. E esse momento inicial de uma organização, e é o que às vezes as pessoas acabam tendo essa impressão. Ah, que organização não é profissional, é bagunçado. Mas é porque a gente está caminhando para a construção dos processos, ao mesmo tempo que a gente está correndo atrás de financiamento, de projetos. Então, a gente faz um pouquinho de cada coisa. E isso, o fato da gente ter tido esse olhar para um cuidado e um carinho para a nossa instituição, para a gente se conhecer internamente, fez com que a gente amadurecesse e enxergasse a importância dos processos existentes, dos caminhos que a gente vai percorrer, se fortalecer enquanto instituição mesmo, enquanto identidade. Hoje, as pessoas conhecem a gente, as meninas do Suinã, o Suinã faz isso. Então, é importante porque cria essa identidade. Então, foi muito legal a gente participar disso daí. É, e hoje vocês estão... Eu vejo uma força mesmo do Suinã, vocês atuam localmente em alguns lugares mais fixos, mas vocês estão viajando pelo vale inteiro. Então, é uma experiência de desbravamento, as mulheres desbravando esse vale do Paraíba, que é o nosso foco aqui, é o nosso meio que a gente quer fazer com que cresça, que cresça de maneira socioambiental mesmo, consciente, de uma forma consciente. Ô Fernanda, e assim, qual que é a leitura que você faz desse momento que a gente está vivendo agora? E o que vocês esperam para o futuro? E qual a mensagem que vocês podem deixar aí para o Dia Internacional do Meio Ambiente, que vai ser aí no sábado? Vamos lá. O momento que a gente está passando hoje, ele é bem desafiador. A gente não tem muitas notícias boas aí na nossa área. Então, ele é realmente muito preocupante, diante da nossa perspectiva, do terceiro setor, de quem atua ali na base, que a gente está conversando no território com a comunidade. A gente vê inúmeras perdas em relação à flexibilização da legislação ambiental, perda dos direitos humanos, entre outras coisas, né? Desmonte de políticas públicas, enfim. Então, a gente só percebe que a nossa luta, ela acaba sendo mais... A gente precisa ainda mais desbravar, né? E fazer com que a mensagem chegue para uma maior parte, não, maioria das pessoas, maior parte da população. E aí, a gente espera, com todo esse momento de reflexão que a gente também tem vivido ultimamente, por conta desse momento atual de pandemia. Então, inúmeras reflexões que a gente tem feito, né? É que as pessoas percebam como o meio ambiente equilibrado, né? Ele é importante para a nossa qualidade de vida. Hoje, a gente já não consegue mais desassociar, né? Ai, a vida urbana é uma coisa, a vida rural é outra. Ai, minha vida é assim, o meio ambiente é floresta, é natureza. Não, tudo isso está intimamente ligado. E quando desequilibra um, interfere diretamente na gente, né? Então, é isso que a gente está percebendo. Duras penas com o que está acontecendo, né? Então, essa reflexão eu acho que é importante a gente ter e a gente está sempre lembrando disso, né? Que uma coisa não desassocia da outra, né? E a minha mensagem que eu quero deixar, e até aproveitando para reforçar e agradecer por essa iniciativa, porque ela tem a ver muito também com essa questão de disseminar mesmo quais são as nossas ações, né? Quais são as instituições que estão aqui no Vale, que estão aqui na região e lutando pelo coletivo. Mesmo que esse coletivo não saiba, né? Que ele também está sendo beneficiado. E é uma luta que não tem distinção, porque quando a gente vai conservar, recuperar uma área, fazer uma restauração, conservar a biodiversidade, né? Trazer as pessoas para que elas se fortaleçam também e conheçam os seus direitos, enfim. A gente não está fazendo distinção, é com todo mundo. Então, todo mundo está sendo beneficiado por essas ações que a gente, né? Enquanto nós aqui do terceiro setor que estão, que a gente está ocupando, né? Um espacinho que era do Estado e que não consegue desenvolver. Então, eu acho, a minha mensagem é para as pessoas. Conheçam quais são essas instituições, apoiem essas instituições, né? Compartilhem, curtam as nossas iniciativas. Porque tem muita coisa ainda para ser feita, né? Se a gente for pensar que tem muita cidade que ainda nem tem aterro sanitário, tem muitas cidades que ainda não tem saneamento básico, que é o direito de todos. Tem muitas cidades que tem déficit de área verde. Então, assim, o nosso trabalho, ele é essencial, né? Então, a minha mensagem é que conheçam, que apoiem e vejam de que forma que podem apoiar essas instituições, né? Ou por meio de doação, ou por meio de... Tem organizações que você compra uma muda de árvore e elas plantam. Enfim, tem várias formas de apoiar essas instituições. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Estamos aqui lutando pelo nosso vale, que já é maravilhoso, mas que a gente tem muito a melhorar. Até pelo histórico dele, então, de conversão, de muita floresta, enfim. Então, é isso. Apoiem os nossos projetos, as nossas iniciativas. E aí, essa é a mensagem que eu quero deixar aí para a nossa Semana do Meio Ambiente. Legal, Fernanda. Gente, está muito bom. Eu acho que, assim, a proposta é fazer algo rápido hoje. Está muito bom. Eu gostaria de conversar mais. Mas, assim, é um gostinho para a gente fazer algo maior, para fazer mais encontros com essas instituições e colocar público, colocar para mais pessoas verem e divulgar o quanto mais. Fernanda, muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada pela equipe de vocês. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem pelo vale, porque eu sou parte do vale. Então, eu vejo isso com muito amor. Sabe? Por favor, as páginas do Suinan, no Facebook, no Instagram. Curta, compartilhe. E essa mensagem da Fernanda é super importante aí. É de apoiar as instituições que estão por aqui. Então, a gente agradece. Amanhã, nós temos a Amovale, lá de Bananal. Então, aqui no mesmo horário, no mesmo canal, 19 horas, estão convidados a conhecer um pouquinho da Amovale, lá de Bananal. Essa é uma proposta do Instituto Fauser e do Instituto Choncaipira, em parceria. E depois, a gente vai compilar todos esses episódios e colocar lá no YouTube, para que as pessoas possam estar acessando e compartilhando também, colocar nas suas playlists. Então, vai estar no YouTube também, depois desses encontros que nós fizemos. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Compartilhe aí. Depois, a gente vai colocar no IG, não sei o nome ainda dessas coisas do Instagram. Mas, assim, depois do 6, ajuda a compartilhar também, que vai ajudar bastante a gente. Obrigadão, Fernanda. Obrigada também, a equipe. A gente vai ter que te ajudou. E até uma próxima. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, tchau.